8 de março é uma data que fica marcada de forma indelével para as províncias da Zambésia e Niassa com a inauguração esta quinta-feira das 13 pontes sobre o rio Lúrio, limite entre as duas províncias. Acompanhado pelos governadores da Zambésia e Niassa e outras personalidades, o chefe de Estado moçambicano percorreu por toda a extensão da infraestrutura. Já no contato com a população das duas províncias do centro e norte do país, Felipe Nhuça falou dos ganhos que a ponte vai trazer para o país no geral. Assim, com este ato celebramos hoje a capacidade de mobilidade dos agricultores, de comerciantes e outros atores envolvidos na cadeia de produção agrícola em Moçambique, incluindo os turistas, a superação de mais um desafio que permanentemente as nossas populações vinham enfrentando para ter acesso ao mercado, onerando os custos nas suas transações. Está a evidência da clareza que temos sobre o valor que damos à agricultura como força motriz do desenvolvimento nacional. Yasuhiro Mitsui, representante da Embaixada do Japão em Moçambique, cofinanciador da ponte, apelou à conservação da infraestrutura e disse que a mesma constitui um símbolo de amizade entre os dois países. Essas pontes são resultados de esforços juntos, Japão e Moçambique. Já são símbolos, não só unem dois lados do rio, mas essas pontes são símbolos de amizade entre Japão e Moçambique. Por favor, me faça compromisso. Utilizar essas pontes, bem cuidado. É proibido fazer pintura e grafite. E é proibido fazer pipi. Espero que essas pontes ajudem muito a melhorar o nível da vida dos povos da província. Muito obrigado. Com as obras iniciadas em 2013, as infraestruturas custaram um bilhão de dólares. Eu acho que é isso. Agora a gente vai começar a fazer o que é isso. E aí E aí E aí E aí O que é isso?